Música Aí nós mandamos fazer um adesivo Música Porque eu trabalhei numa empresa Eu trabalhei numa empresa de refeição E jogava muito óleo fora A pessoa não sabia o que fazer com aquele óleo Aí eu me lembrei que meu pai jogava óleo de mamona Embaixo do carro Pra evitar ferrugem A gente fez um projeto lá E pra verificar a viabilidade disso De transformar o óleo de comida Num óleo usado de fritura Num óleo pra jogar embaixo do carro A ação contribui para a redução de desperdício E a redução da emissão de poluente Então, por exemplo, trocar a lenha Um forno a gás Ou um forno também a lenha Mas com briquete Música É uma ação que vai Não só fazer redução de desperdício Reduzir o custo de produção Como também leva a redução da emissão de poluentes Para a atmosfera A redução do calor no ambiente de trabalho Com aberturas de ventiladores externos Pra que a gente tenha uma diminuição desse calor A iluminação ambiente Então a abertura no telhado Entre eles transparentes A redução do desperdício de farinha De trigo Que é a matéria-prima básica Dentro da área de panificação Aí eles mostraram pra mim que era viável Me deram a direção Eu trouxe pra casa Botava o fogão da minha esposa Pro lado de fora Quando ela terminava de cozinhar E na panela mesmo A gente fazia os testes A boleta seletiva também de lixo Também é um projeto Onde a gente faz a divisão dos resíduos E aí consequentemente a gente passa Para as associações catadores de lixo Só que quando eu comecei O óleo era um óleo pedorento Era um óleo sem viscosidade A gente foi fazendo pesquisa Conversando com os clientes O que é que eles queriam O que é que não queriam Isso, aquilo, outro Até ser transformado nesse óleo Que hoje é aí Bem aceito pela população E pra jogar embaixo do carro Pra evitar ferro A gente leva aos planificadores Em reuniões A função e a utilidade E a importância Que a categoria está inserida Dentro do processo do ecocão Através de fóruns De sustentabilidade A gente vê A quantidade de óleo Que a gente retira E hoje a gente sabe Que pra cada litro de óleo Usado de fritura Que você jogar fora Contamina um milhão De litros de água O meio ambiente Então a comunidade Ela se insere Passa a participar Dentro do processo De sustentabilidade Quando ela passa A trazer o que é O resíduo dela Pra dentro da padaria Pra que a gente possa Fazer a distribuição E na utilização Da sacola retornada E na utilização